A travessa de teto com perfil retangular é o produto indicado para quem precisa de apoio no transporte de cargas leves sobre o veículo e que já possua longarinas de teto originais. Ideal para materiais esportivos, como varas de pesca e pranchas, pode ser utilizado com qualquer carga de pouco peso, como escadas de alumínio ou cadeiras de praia, suportando até 25 kg distribuídos. Inteiramente fabricado em alumínio, as travessas são oferecidas nas cores anodizado natural ou preto. Sua fixação é feita através de um sistema de garras que não exige furação extra. Borrachas de proteção presentes no acessório garantem a integridade das longarinas, evitando arranhões. O produto é composto por duas travessas, chaves e parafusos para instalação. A travessa de teto com perfil retangular traz facilidade no transporte de cargas de quem já possui longarinas de teto originais no seu veículo. Adquira a sua na Casa das Capotas.